Ora boas, honestamente quero falar acerca de como se faz o luto, o que é fazer o luto, como se faz o luto, de uma perda, a perda entre aspas de uma pessoa, de um ente querido, como se faz o luto basicamente. E a única e grande forma de fazer o luto de algo é chorando, é simplesmente chorar, é simplesmente passar pela dor, processar a dor. Fazer o luto, processar a dor, é a única forma que nós temos de resolver as nossas emoções e procurarmos ter as nossas emoções em dia. Não andarmos a arrastar um peso dentro do nosso peito, a vida toda. A vida é dual. É suposto ela trazer alegria e tristeza. É suposto nós vivenciarmos os dois lados da moeda, da matéria, entre aspas. E nós temos de aprender que, às vezes vivemos na ilusão de que tem que ser positivo. Há várias ilusões. A ilusão de que eu tenho de ser forte, isso é o nosso ego, o nosso sistema de sobrevivência, aquela máscara da pessoa dura, a pessoa que resiste a tudo. Isso é uma das formatações egoicas que nós recebemos, em termos socioculturais, por exemplo, temos de ser fortes, de ser duros, rígios. E, por causa disso, bloqueamos o fluxo das emoções, por causa disso bloqueamos aquilo que nós sentimos, porque o nosso ego não está preocupado com a sensibilidade, não está preocupado com o amor, não está preocupado com as emoções, está preocupado com a sobrevivência, não propriamente com isso. Portanto, o nosso ego é o grande causador dos bloqueios emocionais e é o que não nos permite termos as emoções em dia, resolvermos emocionalmente, e depois há aquela crença também de que eu tenho de ser positivo, eu tenho de ser sempre positivo, e aquela ilusão da positividade, uma perspectiva falhada, uma perspectiva patogénica de se pensar a positividade. Uma pessoa deve ser sempre positiva, sim. Agora, uma pessoa também deve procurar ver o lado positivo da dor, da dor em termos emocionais. Pararmos de fugir dela, pararmos de fugir da dor, pararmos de fugir do desconforto. Quando alguma coisa nos dói, nós temos de aprender a processá-la, essa dor, a processá-la. E não andar sempre a fugir dela. E é por causa disso que as pessoas muitas vezes ficam doentes mesmo. Porque quando uma pessoa se calca a si mesma, uma pessoa se bloqueia em termos emocionais, a pessoa vai começando a criar um peso no peito, um peso no peito, um peso no peito, um peso no peito cada vez maior e uma pessoa começa a ficar com depressão. De tantas vezes bloquear a dor, começa a ficar com uma depressão. Que é muitas emoções bloqueadas. A depressão tem várias origens, esta é uma delas. E isso não se resolve com comprimidos, como eu digo sempre. Porque a depressão, embora que se faça estudos no sentido do sistema orgânico, se identifique a falta lá a qualquer coisa, é uma criação a partir do sistema emocional. Portanto, não é a do organismo para as emoções que uma pessoa deve resolver-se. É de emoções para o organismo. As emoções são a prioridade das prioridades. E depois uma pessoa estuda o organismo, em termos físicos, de uma pessoa que tem depressão, e repara, falta lá a sortunina, falta lá não sei o quê. Mas essa não é a causa da depressão. Isso é o efeito da depressão em termos emocionais. E muitas vezes a ciência, ou a ciência tal como o Sá hoje em dia, uma ciência materialista, ela estuda os efeitos e às vezes não tem noção das causas. A depressão é essencialmente uma coisa emocional que depois gera consequências psicossomáticas em termos físicos e orgânicos. E nós temos que compreender isso. Enquanto não compreendemos isso, vamos continuar em franscarnos, comprimidos para resolver aquilo que não é resolvido. E para compensar aquilo que não está a ser resolvido. E para fugir daquilo que não está a ser resolvido. Portanto, como é que se faz o luto? Primeira coisa, perceber que não é para nada tomar comprimidos para inibir a capacidade de sentir. Nós temos que continuar hipersensíveis. Desenvolver a capacidade de sentir cada vez mais. A vida. O interior. As emoções. E resolvendo as emoções do passado. Fazendo luto. Sentindo a dor. Processando a dor. Para ela sair de uma vez por todas nós. Para ela sair do nosso corpo. Do nosso sistema energético. Do nosso sistema orgânico, biológico. Porque só uma pequenina parte é que nós somos matéria. O resto é tudo energia. Começa a estudar os átomos. A porcentagem que é protão, eletrão. E a porcentagem que não é nada isso. Ou neutrão, por exemplo. Nós temos de pensar profundamente acerca dessas coisas. E temos de começar a sentir a vida. E a procurar o lado positivo das emoções desagradáveis. E mesmo das emoções negativas. Mas não é... Processar a dor. Ficar triste. Não é ficar negativo. Ficar negativo é ficar com raiva. É ficar com revolta. É julgar. É ficar com culpas. Isso é ficar negativo. Simplesmente processar a dor. Processar uma tristeza. Isso não é ficar negativo. Isso é, no máximo, tirar a negatividade que está dentro de nós. E às vezes as pessoas confundem as coisas. Ficar triste é ficar negativo. Se alguma coisa nos doeu profundamente, nós temos de chorar. Nós temos de fazer o luto. Nós temos de perceber o lado positivo do choro. E aquele que não processar a tristeza nunca poderá valorizar a alcaria, verdadeiramente. Já repararam? Aquele que não passar pelo sofrimento nunca poderá valorizar a felicidade. Aquele que passar pela doença, que não passar pela doença, nunca poderá valorizar a saúde. Nós temos de compreender que às vezes é importante passar por essas malidades. Às vezes não. É sempre importante. Agora, não vamos ficar lá. Nós vamos processar a tristeza. Vamos fazer o luto, mas não vamos ficar lá. E o que é que o nosso ego faz muitas vezes quando uma pessoa não quer fazer o luto? Tem de estar hiperativa. Tem de estar ansiosa. Tem de fazer aquilo. Tem de estar à minha mente ativa. Tem de estar a trabalhar mais. Tem de fazer uma nota de coisas. Tem de estar sempre a fazer alguma coisa. porque a pessoa não quer parar para fazer o luto. Então a pessoa tende a arranjar mil e uma atividades. Tem de estar sempre a correr com alguma coisa. Depois de ficar ansiosa. Sempre a viver no futuro. Porque no presente não está bem. E não está bem porque não fez o luto. E o nosso ego cria essas ilusões. Precisa estar ativo. Pois uma pessoa vai criando um peso cada vez maior no peito. Cada vez maior no peito. E vai ficar doente. E vai ficar depressiva. E poderá ser depois essa uma das razões para não conseguir dormir à noite. E nós temos de começar a enfrentar essas dores no passado. Fazer o luto. Perceber o lado positivo de resolver uma emoção. De processar uma emoção desagradável. Agora. Não ficar nessa emoção. Uma pessoa faz o luto. Vai fazendo o luto. E vai meditando. E às vezes é. Vai meditando que é para poder fazer o luto. Porque quando a pessoa medita. Uma pessoa é obrigada a centrar-se no presente. É obrigada a centrar-se em si mesmo. Então vai ser obrigada a fazer eventualmente os lutos. Porque vai ser obrigada a lidar com aquilo que sente. Por isso é que as pessoas não querem meditar. É o ego. Muitas vezes formem consciente a dizer. Não. Não. Não vais meditar. Não. Depois vais lidar com aquilo que sentes. E não queres lidar com aquilo que sentes. Por isso é que às vezes as pessoas não conseguem parar. As pessoas tentam sempre fazer alguma coisa. As pessoas ficaram tão habituadas a fugir delas mesmas. Porque quando têm de parar para sentir aquilo que precisam de sentir. Não querem. E dói muito. Fogem da dor. As pessoas pensam que coragem. As pessoas. Volentão. Não. Coragem é isso. Ir à dor. Ir ao medo. Ir àquilo que mais dói. Coragem é isso. Enfrentar o medo. O medo. Interior. Coragem é ficar no silêncio. Coragem é enfrentar a solidão. Coragem é enfrentar o medo. O medo da dor. O medo da morte. Coragem é parar de fugir disso. Coragem é parar de fugir da dor, por exemplo. Por que é que as pessoas às vezes são tão controladoras em tudo o que está à sua volta? São viciadas em controlar tudo o que está à sua volta. E em julgar tudo o que está à sua volta. Porque estão a fugir da dor. Querem controlar tudo para que não aconteça nada que lhes doa. Por causa, muitas vezes, uma memória daquilo de algo que não correu bem. Porque não estavam a controlar. Não pode ser assim. Nós temos de aprender a valorizar aquilo que sentimos. A valorizar ontologicamente a emoção. As emoções. Ora agradáveis, ora desagradáveis. A tristeza é a única emoção desagradável positiva. Positiva no sentido de ter um lado construtivo. Eu processo a dor, faço o luto daquilo que eu sinto. Para não ficar nada bloqueado dentro de mim. Para poder estar livre para viver emoções mais positivas. Quando o sinto raiva, eu devo transformar em tristeza. Eu devo também parar de julgar os outros e culpá-los por aquilo que me acontece. Quando o sinto de revolta, eu devo aceitar determinadas coisas. Devo aceitar processar a dor e a tristeza. E tentar compreender o porquê de terminar as coisas. Mas procurando um sentido positivo e concertivo. Além de ser necessário, nós procuramos o... Estudarmos metafísico. Estudarmos espiritualidade. Para compreendermos melhor as coisas. Às vezes deixarmos alimentar a revolta dentro de nós mesmos. E raiva. E responsabilizarmos pela nossa escolha. Além de termos de nos responsabilizar pelas nossas emoções. Nós nunca teremos paz, por exemplo, quando uma pessoa quer pensar em paz interior. Ou paz no mundo. Nós nunca teremos paz se nós não nos resolvermos interiormente. Se nós não resolvemos as nossas emoções no passado. As emoções desagradáveis. Se nós não fizermos os nossos lutos. Se nós não aprendermos a chorar, nós nunca teremos paz. Aqui. Porque nós às vezes simplesmente vivemos coisas difíceis. E temos de aprender a processar a dor. Para podermos ser alegres e bem dispostos e felizes. Nós temos de aprender que pontualmente temos de fazer luto. Temos de chorar alguma coisa que doeu. E a grande questão, mais uma vez, é que aquilo que eu falo da formatação robótica que as pessoas recebem, em termos socioculturais, que nos faz sermos duros, fortes, resistentes, resilientes e toda uma data de coisas, muitas vezes incentiva ao poder mental e não à sensibilidade. E à resolução emocional. As pessoas recebem tanto uma formatação de que tem de ser dura, tem de ser forte, tem de ser mais alguma coisa, que bloqueiam completamente aquilo que sentem e as suas emoções. Já não basta o próprio ego fugir da dor e ainda temos a determinação sociocultural a pedir isso. E por isso é que eu peço tanto para colocarmos em causa toda a cultura, a sociedade e uma data de arquétipos. Porque nós andamos a ficar doentes. Porque as pessoas ficam doentes. Porque as pessoas andam doentes. E não se percebem que é por causa destes arquétipos socioculturais que imitam. Imitam de forma inconsciente. Quando uma pessoa imita a ideia, o arquétipo, que tem de ser forte, tem de ser duro e não pode jurar, não pode sentir a dor e não pode fugir da tristeza e não sei o quê. Quando uma pessoa imita isso, a pessoa vai ficar doente. Porque uma pessoa está a imitar de forma inconsciente, e eu sei que isto acontece sempre de forma inconsciente, uma coisa que lhe irá fazer mal. Portanto, respondendo à questão que me fizeram, como é que eu faço o luto, nesse caso foi referente ao falecimento de uma pessoa querida, e chorando, processando a dor, para começar a limpar as emoções, para começar a resolver o seu interior. E isso depois reflete-se já no sistema orgânico. Porque quando nós estamos em harmonia em termos de emocionais, o nosso corpo está em harmonia. Claro que depois é preciso ter atenção à alimentação. Deve ter cuidado com as porcarias que come. E deve ter atenção a não comer algo que não tenha o cunho e a assinatura do sofrimento de outros seres. Porque há karma para isso. E esse karma de andar a comer coisas que envolvem os maus-tratos de outros seres, afeta o sistema digestivo. E muitos cancros no sistema digestivo têm a ver com o facto de uma pessoa se alimentar de algo que era desnecessário e que destruiu outros seres. Nós temos de aprender a tornar-nos cada vez mais sensíveis, cada vez mais puros de coração. E para isso nós temos de valorizar as emoções. Temos de perceber que temos de processar a tristeza. Porque quando uma pessoa não... O amor acontece na sensibilidade. Não só na grande consciência, na elevada consciência. Acontece na sensibilidade. E se uma pessoa admite aquilo que uma pessoa sente, se uma pessoa bloqueia aquilo que uma pessoa sente, uma pessoa nunca poderá amar ninguém. Aqui no mundo, enquanto não aprendemos a valorizar a alegria e a tristeza em qualquer proporção, a valorizar a dualidade emocional, a dualidade empírica ou emocional, enquanto não aprendemos a valorizar aquilo que sentimos, as nossas emoções, assim, no sentido mais puro, nunca conseguiremos amar verdadeiramente ninguém. Porque quando nós fugimos nós mesmos porque não queremos processar uma dor, ao estarmos a fugir nós mesmos, nós estamos a fugir do nosso centro e estamos a fugir da nossa capacidade de amar. Para verem como está tudo ligado. Portanto, se tu foges da dor, estás sempre a fugir da dor, estás sempre a bloquear aquilo que sentes, e achas que amas tudo e todos, vamos lá ter calma, se calhar não amas assim tanto. A tua alma pode amar fantasticamente, mas tu estás longe da tua alma, porque quando uma pessoa foge daquilo que sentes, porque não quer processar uma dor, uma pessoa foge da sua alma, porque foge do seu centro. E por isso é que uma pessoa vive tanto o exterior, as aparências, não sei o quê. Uma pessoa está a fugir daqui, do vazio, daquilo que sentes. E daquilo que precisa de sentir. Da dor que precisa de processar. E acreditem, depois de uma pessoa processar uma dor antiga, muitas vezes, depois de uma pessoa resolver-se emocionalmente, no momento a seguir, às vezes, nasce uma paz tão grande, e nasce uma alegria tão grande, porque uma pessoa perde um peso, uma cruz que carregava sem necessidade nenhuma. O karma, basicamente, e eu gostei de uma vez ter visto isso, o karma é emoções para resolver. O karma é dor por processar. Por exemplo, se eu fiz o outro sentir isto ou aquilo, eu vou atrair alguém que me faça sentir o mesmo. E eu vou ter de resolver isso. Eu vou ter de processar essa dor. Qualquer perda, além de propor uma consciência espiritual, como a pessoa procura aprender algo, a pessoa deve procurar aprender algo, a perda também implica fazer um processo emocional, fazer um luto, seja qual for a perda. Temos de aprender a chorar, para tirar a negatividade entre nós. Para não bloquearmos o fluxo das emoções. Para não bloquearmos o Tao. Aqui é uma proposta para estudarem o Taoísmo. Essa filosofia oriental. Aprender a fluir na vida. A fluir ético-moralmente. A fluir emocionalmente. O meu trabalho na obra, em saio seu individualismo, está aqui atrás, eu falo acerca disto. Fluir ético-moral. Uma pessoa procura fluir com o fluxo natural do universo. E nesse fluxo, uma pessoa tem de aprender a processar a dor. A processar a alegria e a tristeza. Tal como a vida propor. Portanto, se uma pessoa quer ser feliz, aqui no meio da dualidade, a dualidade emocional, uma pessoa tem de compreender que de vez em quando tem de chorar. De vez em quando tem de fazer o luto. De vez em quando tem de processar uma dor. Tem de processar uma tristeza. Mas não ficar eternamente na dor e na tristeza. É processar, tudo bem, e meditar para harmonizar. E fazer algo para não ficar num buraco. A meditação é muito boa para uma pessoa começar. A meditação é a base para tudo. Para uma pessoa que quer crescer individualmente, interiormente, espiritualmente. A meditação é a base. Se vocês, se alguém, se tudo que estás a ver o vírus, se vocês que estão a ver o vírus, considerarem pessoas espirituais e não meditarem, ui, a espiritualidade do intelecto, ficam só pela espiritualidade do intelecto, a espiritualidade racional. Uma espiritualidade que não implica autoconsciência, e a auto-hormonização e a auto-responsabilização é uma espiritualidade vazia. É uma espiritualidade baseada no ego, baseada no medo. É, no fundo, às vezes, uma falsa espiritualidade. Aquele que não medita, nunca se poderá conhecer a si mesmo. E aquele que não se conhecer a si mesmo, será sempre um escravo dos outros. e se estamos a falar em espiritualidade, será um escravo das autoridades espirituais, dos arquétipos espirituais, muitas vezes doentios, destrutivos, que mais calcam do que libertam, que mais oprimem e reprimem do que libertam. Se a espiritualidade não servir para a autoconsciência, para a auto-hormonização, para a auto-responsabilização, para a auto-valorização, para a auto-libertação, eu também não servirá para grande coisa. Será mais uma dessas robóticas socioculturais que mais destroem o indivíduo de que o ajudam a libertar, de que o ajudam a ser feliz. Porque a autoconsciência é uma das condições de possibilidade da felicidade. A auto-hormonização é uma das condições de possibilidade da felicidade. A auto-responsabilização é uma das condições de possibilidade da felicidade. Portanto, o que devo fazer para fazer o luto? Chorar. Processar a dor. Para tirar um peso do meu peito. Ou, possivelmente, não criar um peso dentro do meu peito. Que depois vai criar complicações em termos no sistema orgânico. Em termos físicos. Em termos, assim, físicos. A alegria aqui na dualidade precisa da tristeza. Se uma pessoa não aprender a chorar de vez em quando, uma pessoa não vai conseguir ser uma pessoa leve. E se não conseguir ser uma pessoa leve, não conseguirá ser uma pessoa alegre, feliz, harmoniosa. E bem disposta. E isto é um processo. Não se faz um luto de um momento para o outro. Às vezes tem-se de se dar dor mais que uma vez. Tem-se de processar a dor mais que uma vez. Para cada vez ficar mais leve. Para cada vez ficar mais puro. Para cada vez ficar mais livre. porque se uma pessoa começa a entupir, 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 eu venho a ser forte, eu não quero sentir nada, eu quero fugir de mim mesmo. Vou andar a procurar distrações para fugir de mim mesmo. Não salve nada. Piora a situação. E quando não se aprende bem na vida, tem-se de se aprender a mal. E às vezes só com uma doença assim forte é que uma pessoa percebe e pá, espera aí, que isto aqui dói. E acho que é mais importante prevenir do que remadear. Como sempre. Portanto, vamos refletir filosoficamente e terapeuticamente acerca disso. Se gostaram do vídeo ou se gostam dos meus vídeos, subscrevam o canal. E cumprimentos filosóficos.